Esse é o Chico, o Prod, esse beat é muito bom Muito bom E aí, DJ Chico Vai quando... Ai, caralho Olha o que essa mina faz quando ela fuma muito bando Olha o que essa mina faz depois que ela fuma muito bando Ela fuma do fino, ai, caralho Depois cê é dando... Ela fuma do fino, vai, caralho Depois cê é dando glúteo, vai, piranha Mas olha o que essa mina faz depois que ela fuma muito bando Olha só o que ela faz depois que ela fuma muito bando Ela fuma do fino, vai, piranha Depois cê é dando glúteo, vai, piranha E aí, DJ Chico Esse é o Chico, o Prod, esse beat é muito bom E aí, DJ Chico Vai quando... Ai, caralho Olha o que essa mina faz quando ela fuma muito bando Olha o que essa mina faz depois que ela fuma muito bando Ela fuma do fino, ai, caralho Depois cê é dando glúteo, vai, piranha Depois cê é dando glúteo, vai, piranha Depois cê é dando glúteo, vai, piranha Mas olha o que essa mina faz depois que ela fuma muito bando Olha só o que ela faz depois que ela fuma muito bando Ela fuma do fino, vai, piranha E aí, DJ Chico Esse é o Chico, o Prod, esse beat é muito bom E aí, DJ Chico E aí, DJ Chico